Música E a Assembleia Legislativa realizou hoje uma sessão solênio para entrega de título de cidadão acriano para várias personalidades. O jornalista Rogério Venceslau da TV Gazeta foi um dos agraciados com o título. O superintendente da TV Gazeta, empresário Roberto Moura, representado pelo diretor da emissora Raimundo Martins, recebeu moção de aplausos. Todos os anos a Assembleia Legislativa realiza a sessão solene como fechamento dos trabalhos durante todo o ano. E na sessão são feitas homenagens às autoridades que recebem títulos de cidadãos acrianos e também homenagem de moção de aplausos. Este ano cerca de 120 autoridades foram homenageadas. A sessão iniciou com o hino acriano cantado por Ivana Pacífico e o coral da Aleaque. O joastro da nossa bandeira, que foi tido no sangue de heróis, adoremos a estrela alta meia, o mais belo e o melhor dos faróis. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Elcio Santiago, abriu a sessão solene, dando boas-vindas aos homenageados e convidados, destacando a importância das homenagens. Nós sentimos muito honrados aqui com a presença de vocês e creio que vocês também estão muito felizes, muito satisfeitos em receberem esta homenagem. É muito importante para os dois lados, né? Primeiro porque nós estamos homenageando aquelas pessoas que não são acreanas e que vieram morar no Acre. E vieram aqui para produzir, para somar com a gente. E a gente tem que dar esse reconhecimento para essas pessoas, que são pessoas que vieram para cá e escolheram o Acre para morar. O evento homenageia com o título de cidadão acriano as pessoas que vieram para o Acre por motivos pessoais ou a trabalho e que contribuem com o desenvolvimento do Estado. O apresentador e repórter da TV Gazeta, Rogério Wenceslau, que já trabalhou em vários jornais e emissoras de TV, está há cinco anos aqui e foi um dos homenageados com o título de cidadão acriano. Quem indicou o título foi o deputado estadual Walter Prado. Ele é uma pessoa que ama muito o Acre e ele tem no exercício da sua função, através da TV Gazeta, lógico, ele tem dado uma grande contribuição, principalmente nas causas que envolvem as pessoas mais pobres. Esse amor ele demonstra não só aqui na atuação dele na TV Gazeta, mas também em Cruzeiro do Sul, onde ele viveu. Mesmo tendo tão pouco tempo vivendo aqui no Acre, aqui tem pessoas que dedicaram uma vida toda a esse Estado e são homenageadas com muita honra, com muito merecimento. Entretanto, pelo fato de eu ser um dos homenageados, isso só demonstra a generosidade do povo do Acre. Então eu recebo com muita gratidão. Lúcia Carlos é diretora do SAMU e há 27 anos mora no Estado do Acre e também recebeu o título de cidadã acriana. Já tenho o Acre no meu coração, o Acre é o meu Estado, que eu escolhi e fico mais feliz ainda pelo reconhecimento e o título dado pelo doutor Eduardo Farias, que é um médico que eu trabalhei muito tempo com o doutor Eduardo no Hospital de Urgência e só vem a me gratificar e ficar me dando força para cada vez mais eu poder enfrentar o nosso trabalho e ajudar a população acriana. As homenagens de moção de aplausos foram dedicadas às pessoas que se destacaram em ações profissionais e sociais durante todo o ano. Um dos homenageados foi o empresário Roberto Moura, proprietário da TV Gazeta, representado pelo diretor da emissora Raimundo Martins. É uma honra representar aqui o empresário Roberto Alves Moura, proprietário da TV Gazeta e também proprietário do Grupo Recol. Na verdade eu acho que é uma moção de aplauso indicada pelo deputado Walter Prado, até pela casa. O Roberto Moura, há mais de três décadas, tem trabalhado em prol desse Estado, fazendo investimentos no seu grupo de empresa, criando mais de mil empregos, ou seja, é um empresário que tem um olhar especial para o Acre. O investidor é na área de comunicação, é um empresário que vê a comunicação para o futuro. Hoje a TV Gazeta já está totalmente, 100% em digital HD, ou seja, para mim é uma honra que está representando o empresário Roberto Moura, essa moção de aplauso. Eu acho que é muito merecida para um acriano que se preocupa muito com o Estado e inclusive investe tudo o que tem aqui no seu próprio Estado. Foi homenageada também com o título a primeira-dama do Estado, Marlúcia Cândida, pelo programa Acre Solidário. É muito emocionante, é o reconhecimento de que esse projeto, ele não chegou apenas nas mãos daqueles que foram beneficiados, mas que uma casa como essa, a Assembleia, que cuida do patrimônio do Estado, reconhece esse trabalho, que não é só meu, é de uma equipe de amigas e amigos, parceiros, empresas, instituições, que abraçaram o Acre Solidário e que fazem acontecer as ações que a gente determina ao longo do ano.